Pessoal, oh meninos, que tal foi o Natal? Digam lá, como é que foi o Natal? Foi bom ou não foi bom? Olha, isto está a filmar, oh croque! Está a filmar, não está a fotografar! Como é essa de carizade! Oh, avó Lúcia, que tal foi o Natal? Muito bom! Ótimo! A avó Lena! O meu bacalhau! E o bacalhau? Vamos aqui entrevistar estes rapazes, ele comeu o bacalhau todo! Comeiram o bacalhau todo? Oh, sogro! Então, foi... E não estava nada mal! Eu acho que ele foi naquela falta de coco! Calhauzinho assim, mais ou menos! E esse vinho também era do lado do... Mais ou menos! Do Lera! Do Lera! Do Lera! E as prendinhas? Ótimo! Nem se fala! Aqui o ogre das filhós não comeu os couves! Quem é que não comeu couves? Aqui o ogre das filhós! O que é que não come couves? Acho que foi... O Paulo! O Paulo não tem que ter... O que é que puseste aqui? Ai, o ogro! E aí, o... O Paulo não tem que ter...